Oi, oi meus amores! Começando mais um vídeo para o nosso canal, né gente? Graças a Deus, né gente? Meus amores, o vídeo de hoje nós vamos lavar roupa, né gente? Graças a Deus vamos lavar roupa, né? E gente, tem muita roupa para lavar, tá gente? Graças a Deus não está tendo lençol grande para lavar, mas roupa tem bastante. Vamos tentar botar essas roupas no varal, tudo juntinho, para dar para estender tudinho, viu gente? Porque eu não quero deixar nada além de balde, viu gente? Hoje o manhã eu estou estiado por aqui, o solzinho é maravilhoso, né gente? Para não lavar roupa, até porque que a chuva não está empatando a lavar roupa, tá gente? Se a chuva assim de trovoada que chove e esteia, não empata a lavar roupa, tá? É porque essa semana mesmo não deu para lavar, passou a semana toda sem lavar roupa e hoje não vai lavar, né gente? E aí vocês vão me ajudar, tá gente? Vocês vão me ajudar aí, né? Na frente da telinha e vamos lá, tá? Então sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade na casa de vocês, tá? Só gratidão para você que está chegando aqui agora no meu cantinho, fique à vontade, tá? E se você que estiver vendo esse vídeo e gosta desse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo e não vai inscrito, meu amigo e minha amiga, já se inscreva aí no canal, ativa o sininho, comenta, compartilhe, deixe seu like que é muito importante, tá gente? E vamos para o vídeo, tá gente? Ó meus amores, um tanto de roupa. Já fiz os montinhos já para deixar pronto, tá gente? Que aí eu vou tirando o tanquinho, jogando na bacia, na pia, nos bales para torcer e botando os montinhos lá, tá gente? Vai sair um pouco de zoada aqui, que tem pessoal trabalhando aqui, né? De construção. Aí está zoando maquita, está zoando um bocado de coisa, né gente? Aí daqui eu fiz os montinhos, cada montinho eu botei uma toalha de banho também já para lavar, tá gente? Lembrando gente que está dando para ver esses montes grandes aqui, mas é pequenininho, ó. São poucas roupas, porque estão altos, tá gente? Aí está aqui, ó, já a primeira remessa eu já botei para bater aqui. E nós já vai tirar, tá gente? Enquanto ela estava batendo, eu estava tomando café e outra. Trocar água também, viu gente? Trocar água, porque essas roupas estão bastante sujas, que foi roupa de roça, tá? E está aí. Temos água aqui, já lavei a bacia, os bales já estão tudo aqui bonitinho. Só não lavei aquela pia, mas eu vou lavar e ela é para me limpar com vinho, que está ali, que é para lavar também, junto com os dois tapetes, tá gente? Então está aí, né gente? Vamos cuidar. E nosso dia, olha como está lindo. Agora vamos cuidar, gente, que eu quero terminar, por mais que é muito, eu quero terminar cedo, né gente? Vamos ver a base que eu vou terminar aí, né? E agora vamos cuidar, gente, que é muito, eu quero terminar cedo, né? E agora vamos cuidar, gente, que é muito, eu quero terminar cedo, né? E agora vamos cuidar, gente, que é muito, eu quero terminar cedo, né? E agora vamos cuidar, gente, que é muito, eu quero terminar cedo, né? E agora vamos cuidar, gente, que é muito, eu quero terminar cedo, né? Amém. 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 Pronto, meus amores. Terminei de lavar as roupas. Dia que tá aqui na boca da porta, como sempre, né, gente? Mas, Carol, tá aqui, gente. Roupa tudo no varal, graças a Deus, né, gente? O sol não tá muito quente, mas, graças a Deus, tá ajudando. Tá meio nublado, mas em hora em hora abre um solzinho. O importante é que tá tudo no varal, tá, gente? Agora eu vou tá mostrando a vocês aí, passo a passo, elas tudo no varal. Lavei tudo, 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 viu, gente? O varal tá bem cheio, viu? Mas terminei, já é 11h59, vai dar 12h, né, gente? Mas terminei, né? Terminei meio-dia, mas terminei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu tô aqui, meus amores, toda descabelada, gente. Mas não tem problema, a realidade de uma dona de casa é essa, tá, gente? Terminei as roupas, graças a Deus. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, é muito importante. Não for inscrito, se inscreva aí. Ativa o sininho pra receber meus novos vídeos. Compartilha com os amigos pra tá me ajudando. Deixa o comentário que eu prometo que eu vou lhe responder, tá, gente? E seja todos bem-vindos. E só gratidão pelos lindos comentários. E muito a gratidão por vocês que estão chegando aqui no meu cantinho. E eu agradeço todo dia, sempre a Deus, tá, gente? E agradeço a vocês também, porque sozinha a gente não chega lá, né, gente? Até o próximo vídeo, se Deus quiser nos permitir. Um grande beijo no coraçãozinho de vocês. E pra você que não gosta também desse tipo de conteúdo e não gosta de mim, pode passar direto. Não tem problema, tá, gente? Bye, bye.